Olá rapaziada, começando a pescaria de ultra light nas pedras, pescaria nas pedras da praia com o peixinho já engatado, peixe bom, vamos ver o que é, o que é isso? Badejo galera, pescaria aí, vamos trazer ele aqui na praia, badejinho branco, show de bola, shedzinho roxinho da Rekman é top galera, pequenininho mas já dando emoção aqui no início da pescaria galera, olha só, lindo peixe, pescarias aí né, já vou tentar fazer essa pescaria nas pedrinhas aqui da praia, devolver a vida aqui, eita, oh, foi que foi um foguete, estou utilizando aqui a varinha Finesse aí da Maruri, um lunete Shimano Siena, tá, 500, vou tentar bater as pedrinhas aí, essa varinha da Finesse aqui da Maruri, ela tem 1,90, ação rápida, bem delicada, uma varinha bem sensível aí para trabalhar camarão, trabalhar shed, trabalhar riscas aí com micro, com micro gig também é top, tá, eu tô utilizando aqui 3 greminhas de chumbo, esse aqui na verdade é 2 greminhas galera, shedzinho aí com 2 greminhas, então a pescaria é bem simples, a gente arremessa aí próximo das pedras, como tem bastante pedra, bateu, bateu, ah, escapou, meu Deus do céu, escapou galera, não sei se vocês ouviram a tomada de linha aí, caraca meu, não esperava, que paulada, parecia ser outro peixe de pedra, caramba, como eu não conheço o local, eu não tô deixando tocar no fundo, recorre o grande risco aí de prender, então eu começo aí com arremessos trazendo na meia água, para ver se tem algum robalo, algum peixe de pedra, como já bateu um, então eu arremesso próximo, daí vou vendo como é que é o local, pelo jeito era outro peixe de pedra, se fosse um robalo, é difícil estar sozinho, já tinha batido outro, show de bola galera, então eu começo arremessando aí na meia água e depois eu vou deixando afundar mais, ali parece uma passagem de peixe, agora eu vou deixar tocar no fundo, para mudar o trabalho, não trancou, bateu, bateu alguma coisa aqui, parece outro peixinho de pedra, correndo para a pedra, bateu, foi só mudar o trabalho, bateu o peixinho aqui galera, outro peixinho de pedra, aquele que bateu era maior, que escapou ali, bateu tomando linha, esse aqui é pequenininho, outro badejinho galera, badejinho branco, olha só que lindinho, pequenininho, não resistiu, chedezinho aqui vermelho, vermelho não, roxinho, olha só, que pequenininho, eu desci, isso aqui é grande galera, isso aqui eu já peguei de 3,5 kg, 4 kg, vai garotinha, vai para o outro lado, perdido, olha lá rapaz, isso vai ficar uma, vai embora, já vai, como é que pode o extinto para ir para a pedra, já foi para a pedra, isso aí rapaziada, vamos atrás de mais, então pessoal, porque que eu começo arremessando aí na meia água, porque além de evitar perder isca né, você já testa se o local tem peixe né, e se você já chegar deixando a isca tocar no fundo e trancar, você acaba com seu pesqueiro, que você vai começar aí a puxar, a dar estilingada, se for um local próximo, você vai até lá, e você acaba estragando aí o pesqueiro, assim não, você já arremessa na meia água, se não bater nada, você sai fora, mas se bater, aí você já insiste mais no local, trocando de isca, mudando o trabalho da isca, essas dicas aí, vale ouro galera, vale ouro aí para quem está começando na pescaria, não tem ideia, não tem ideia de como pescar, estou mostrando aí a minha, a minha estratégia aí para, bateu, ai escapou, meu Deus, que que é isso, que tomada de linha louca, parecia uma umbarana pela corrida, que loucura, que paulada, então essa aí é a minha estratégia, pessoal, arremesso, vou variando o trabalho, tem um lugar, um cantinho, que eu achei que não ia dar nada isso aqui, agora eu achei um rosco, um cantinho, que eu não achei que ia bater peixe, isso aqui é uma estrutura de pedra, que eles fazem para, fazer um quebra-mar, saiu na estringada, show de bola, e trancou de novo, saiu, então tem pedrinha no fundo, agora é peixe galera, saiu da tranqueira, deve ser outro peixinho de pedra, mais um, badejinho, mais um badejinho galera, saiu da tranqueira e pegou, então recuperei a isca, e ainda peguei um peixe, na estringada, uma forma muito fácil, para tirar a isca da tranqueira, e não perder, não adianta tocar a mão, e ficar puxando, que você perde, olha aí, meu Deus, o badejinho é quase do tamanho da isca, vamos ver se a gente acha um local com maiores aí, e vamos embora, é isso aí rapaziada, então eu só vim para o outro lado aqui pessoal, aqui é o embate, lá era, bateu um peixe, meu Deus, aqui parece ser tudo pedra, bateu aqui, bateu, tomando linha, calma, calma peixão, calma, o que que é isso, peixe diferente aqui galera, o que que é isso aqui, charelzinho galera, charelzinho, charel olhudo, olha ele aí ó, variedade de peixe rapaziada, charelzinho aí no, chedezinho ó, vem aqui bichão, deixa eu só te mostrar, charelzinho bonito já, ó, charelzinho, top aqui rapaziada, olha aí, chedezinho na boca, calma, eita, que bicho brabo, olha aí galera, coisa linda esse peixe, isso aqui também dá grandão tá, grandão, grandão, vai embora, nossa, quase levou meia isca junto, assim ó, charelzinho, tão nas pedras, essa muito peixe rapaziada, muito peixe mesmo, buscaria assim, aqui tem bastante pedra, não esperava que ia ter tanta pedra, nem arremessar aqui, que loucura, ui meu Deus, bateu alguma coisa ali galera, bastante peixe naquela ponta ali, engraçada previsão, hoje estava marcando, que não ia ter nem ação de peixe, ó, parece ser tudo charel galera, nossa, cada batida, mostra, mostra, bateu, bateu, a colinha do chel, estão batendo na colinha do chel, deixa arremessar mais próximo aqui das pedras, colhimento lentinho, colhimento lentinho, não bateu mais, e a gente pode trocar de cor, ó, bateu, bateu na caída, peixe bom galera, toma linha, olha, tomando linha galera, vem garoto, vem, botou para cantar cara, parece charel, correndo de lado galera, vem aqui rapaz, vem, bonitão hein, não é o barana, porque senão já tinha pulado, ou é, o barana galera, olha, o barana galera, olha, olha só que estranho, não tinha pulado até agora, o barana geralmente é um peixe muito doido, vem aqui, o barana galera, olha só a variedade de peixe rapaz, show de bola, vem aqui, eu jurava que não era o barana, não tinha saltado, bonito o barana hein, botou para cantar outra light, vem aqui, bicho galera, vem, 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 esse peixe é muito maluco cara, isso aqui é um peixe que não para cara, isso aqui para quando a gente pega no micro giga, para ela enfiar o micro giga na mão, pegou para baixo aqui, olha aí galera, peixe aí, peixe aí, muito bonito, deixa eu tirar um molinito aqui da água, se não, já é, calma, eu vou te devolver aqui, olha, isso é um peixe cheio de espinha galera, não é um peixe bom para comer não, vai lá, bichão doido, vamos embora, é isso aí rapaziada, vamos dar mais um arremesso ali rapaziada, o vento agora deu uma apertada boa agora, bateu mais um peixinho, o vento está bem forte, deve ser o barana, pelas pegadas que está dando, ou é o barana ou é o xarel galera, está dando umas pauladas, bateu o barana, bateu o barana, o barana, o bicha doida, o barana galera, eita, ultralight, eita, ultralight, soltou a isca longe galera, é um perigo aí, se a pessoa está sem óculos, eu estou sem óculos, como eu estou sem óculos aqui, essa isca vim de lá, e vim no olho galera, é muito perigoso, que a isca vai, ela arremessa a isca longe, ela salta e corte para a isca longe, bateu, ela está gostando mais do trabalho, do toque de ponta de vara, é um cardo minha ali, de ubarana, peixe que não é muito comum aqui não galera, não é tão comum, a ubarana aqui na minha região, estão preferindo o toque de ponta de vara, deixando a isca chegar no fundo, nesse tipo de situação, duas coisas que é comum eu fazer, ou trocar de cor de isca, ou trocar de ponto de pesca, a gente dá um tempo aqui no pesqueiro, depois a gente volta, a gente sabe que o peixe está ali, só que ele quer um descanso aí, é isso aí que eu vou fazer agora, dá um tempinho, vou para as pedras ali do lado, eu estou vendo pedra lá, depois eu volto, rapaziada, eu estou vendo bastante ação de peixe ali, peixe pulando, peixe saltando, vamos dar uns arremessos ali também, apesar que parece ser bem raso, mesma estratégia, jogo, começo a fazer o recolhimento, vai ir sentindo o local, se tem tranqueira, se tem peixe, peixe que se agrade da isca, começando trabalhando a isca na meia água, tem umas pedras ali no fundo, interessante aqui, está bem ruim de visualizar, o mar está mexido, o vento está atrapalhando bastante, também não dá para ver, vamos ver se a gente acha algum peixe aqui, que se interessa, ele parece ter uma pedra, vai ser tudo pedra ali, como é que eu sei que é pedra? Dei uma trancada, se fosse peixe, tinha corrido com a linha, com a isca, tem que trabalhar na meia água, por cima das pedras, ali é pedra, lá é pedra, ali também é pedra, ó, bateu um peixe lá, ó, agora trancou, não faz isso cara, o peixe estava atrás, trancou, vamos tentar tirar na estilungada, aí saiu, mas já vai trancar de novo, é tudo pedra, aí saiu, tem um peixe atrás cara, que pena, tem um peixe atrás lá, rapaziada, bateu, meu Deus, correu para a pedra, vamos ver se a gente tira na unha, ultralight, meu Deus, o peixe está lá do outro lado, o que é que é isso, esse peixe de pedra, se for uma garoupeta, não tira, ó, saiu, agora trancou, opa, parece ser um badéja, galera, parece ser um badéja, se for uma garoupeta, é peixe de pedra, peixe de pedra, mas não é, não é garoupa, senão não tirava nunca, esse aqui ó, badéja, um lindo badéja, de um tamanho bonitão aqui, cara, bonitão, lindo peixe rapaziada, olha, deixa eu pegar aqui na luz, show de bola, pescaria aí, urbana, praia, aí, chadzinho da Rekma, devolver para a vida aí, show de bola, a bichão está perdida, fora da Rekma, isso aí rapaziada, é uma pedrinha ali fora, interessante, essa pedra ali, ali é um ponto de parada de peixe, galera, olha, pode até não bater nada aqui, mas aqui é um ponto de parada, bateu e correu para a pedra, o que é isso, vamos ver, está trancado, peixe, acho que bateu e correu para a pedra, deixa eu ver, é peixe, é peixe galera, peixe, achei que era pedra, é peixe, é peixe, é peixe, peixe de pedra, tem, achei que era pedra, galera, o badejinho bateu e correu para a pedra, aqui em cima, aqui que eu já molhei, olha, o badejinho, também ativo, show de bola, vou devolver a vida aqui, desconfiei que era peixe, que correu para o lado, e era mesmo, bateu mais um peixe, bateu um peixinho só no recolhimento, o que é isso, meu Deus, o que é isso, que veio atrás aqui, vento bem forte, bem encostado na pedra agora, aqui tudo na minha frente é pedra, não dá para deixar isso, para chegar no fundo, aquela yatim que foi intendo, trazendo a costura aliásiens mais um todo para brasileiro, e agora de mor画 com o final saiренal, e agora você foi enormimamente십'o, o que é isso, e agora você gösteria com 90 minutos, aqui tem wantedos de ser, test coordinates de a pedra, para que a pedra vai noventelar com o segundoangle e o segundo andar, se entregou bastante importante aqui, Então arremesso agora do lado oposto da pedra, onde acaba sendo remanso. Vamos ver quem rolou tudo aqui, meu deus. Vamos lá do posto, quase acima da pedra. Ai, bateu aqui em baixo, tem alguma coisa. Ai, bateu, bateu. Bateu, peixe pequeno. Vou achar. Oi, era o barana, galera. Ui, que salto. O barana. Ai, meu deus, eu joguei em cima da pedra. O ventinho. Ai, bateu. Olha o barana, ela dá uma paulada na isca, galera. Olha o barana. Que pancada que ela dá. Ai, meu deus, tá batendo aqui em baixo. Isso aí, rapaziada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tô todo dentro da boca. Olha só que peixe lindo. Olha só. Filhotinho. Eu vou ver a vida ali, ó. Aí, vou embora. Valeu, rapaziada.